É isso aí pessoal, domingo 26 de julho de 2015, falando sobre o VLT da Baixada Santista, eu estou aqui na avenida Conselheiro Rodrigues Alves, no bairro do Macuco, em Santos. Justamente, onde vai ficar? Olha só, o pátio de manobras do VLT, a garagem, os escritórios administrativos, eles derrubaram o muro, então a gente tem uma visão bem legal aqui. Vamos puxar um zoom? E outra coisa, uma surpresa para vocês, que eu me surpreendi aqui a ver, atrás de mim, já já vou mostrar. Vou puxar um zoom aqui para mostrar para vocês. Então temos ali, olha, tudo em obras, né? Sendo construído, porque aqui vai ficar as garagens de todos os VLTs, lembrando que são 22 no total, e atrás de mim, a Estação Porto. Só que eu não esperava que ia encontrar dois VLTs aqui, em Santos, porque até então, todos os VLTs vão chegando e vão ficando em São Vicente, onde já é possível haver viagens teste. Então essa aqui é a Estação Porto, ainda não está tendo acesso ainda para as pessoas poderem visitar, então vou ficar aqui do lado de fora. Mas, olha que legal, dois VLTs aqui estacionados, ou seja, VLTs finalmente chegaram a Santos, em definitivo. Então a futura Estação Porto, que será, por enquanto, a Estação Terminal do VLT, que vai ser de um extremo ao outro, Porto, em Santos, no bairro do Macuco, e a outra extremidade, a Estação Barreiros, em São Vicente, pertinho do Canal dos Barreiros, da ponte à tribuna, a ponte que passa sobre o Canal dos Barreiros. De lá, você chega à área continental em São Vicente. Então, temos aqui os VLTs, que acabaram de chegar, estão ali ainda envelopados, vamos dizer assim. Então, é isso aí, que legal, VLTs já na cidade de Santos. Então o que acontece? Aqui é a Estação Terminal, os VLTs vão atravessar aqui a avenida, e vão alcançar a manobra, né, para voltar, e também as garagens, né, os VLTs. Então aqui vamos ter todos os VLTs aqui guardadinhos na garagem, né, no bairro do Macuco, aqui em Santos. Lembrando que essa avenida Rodrigues Alves, uma das avenidas mais tradicionais de Santos, comercial, tem também a parte de administração da Companhia Docas, mais adiante. Tem até o Museu do Porto, né, fica ali, logo adiante. E também, claro, que na época dos bondes, era uma avenida tradicional do trajeto dos bondes que vinham do Porto, que alcançavam os bairros, o bairro do Macuco, propriamente dito. Então, já ia voltando. Então aqui a gente tem uma visão interessante, né, do Porto. Vamos ver se eu puxar um zoom, espero não tremer tanto. A gente já vê ali, olha, adiante, já temos alguns trilhos, né, do VLT. Enfim, acompanhando as obras do VLT, como eu sempre gosto de frisar, de uma maneira independente de qualquer órgão do próprio VLT, pra vocês terem uma ideia do andamento das obras, pela ótica, vamos dizer assim, do usuário. Então temos aqui o VLT, vamos ver aqui de lado, dá pra perceber aqui, né, olha, a gente percebe aqui, uma espécie de rampa dos trilhos, né, então, provavelmente foi desembarcado aqui mesmo, tá vendo aqui, olha, os dois trilhos, uma rampa em formato de trilhos, o VLT deve ter sido desembarcado aqui e desceu. Como o VLT é movido em eletricidade, aqui não temos ainda rede aérea, nem nada, ele vai ficar ainda paradinho aqui, provavelmente vai poder ser locomover assim, através de guincho, né, mas a gente tem. Segundo ali, parece que é o prefixo A007 e o A005, que temos ali, que chegaram os VLTs. Vamos puxar aqui um zoom. Exatamente esses VLTs agora, todos são de fabricação nacional, diferente dos três primeiros, que foram fabricados na Espanha. Então, temos aqui os VLTs na cidade de Santos, na Estação Porto, que, claro, continuam com as obras. Valeu! É isso aí, pessoal, um grande abraço e até a próxima!